As cores usadas são apenas ilustrativas, visto que o vídeo apresenta uma técnica e não uma estrutura. Todo balão deve ser inflado no máximo 90% da sua capacidade. Ou seja, se você tem um balão de 11 polegadas, este deve ser inflado no máximo a 10 polegadas. Se você tem um balão de 9 polegadas, este deve ser inflado no máximo 8 polegadas. Se você tem um balão de 5 polegadas, este deve ser inflado no máximo 4 polegadas e meia. Para inflar os balões, basta você posicioná-los no seu inflador e inflar. Após inflar os seus balões, arredonde-os levemente contra o seu corpo. Nós fazemos isso para que os balões fiquem um pouco mais redondos. Após isso, você deve escolher em seu medidor qual tamanho você quer. Neste caso, estaremos utilizando a medida de 8 polegadas. Encoste o balão no medidor, vá soltando o ar, até que este passe perfeitamente pela medida. Repita a operação com o outro balão. Não é apenas importante passar o balão pelo medidor. Muitas vezes, ele pode estar menor. E ele também passa, mas não passa perfeitamente. Em algumas ocasiões, ele pode estar maior. Por isso, evite segurar o medidor para passar o seu balão. Porque muitas vezes, ele vai passar apertado e ficar maior do que o tamanho devido. Após medir o seu primeiro balão, você vai medir o segundo. Importante que o primeiro balão esteja bem firme na sua mão. Porque em muitas ocasiões, você vai soltar as duas mãos quando você solta uma delas. Então, o que vai acontecer? Enquanto você está medindo o segundo balão, você levemente vai soltar ar do primeiro balão que já foi medido. E eles não vão ficar iguais. Por menor que seja a diferença, isso vai dar resultado negativo no seu trabalho. Um dos principais motivos pelos quais inflamos e medimos os nossos balões é para que eles fiquem mais macios. Se eu tiver um balão e inflá-lo automaticamente do tamanho desejado. Um exemplo este, como oito polegadas. E o próximo balão, eu inflar mais e depois medir. O balão que eu inflei mais e depois medir, ele vai estar mais macio ao toque. Porque muitas vezes nós vamos colocar este balão contra o chão, contra a parede. Vamos fazer algum tipo de dobra neste balão. E ele tem que suportar tudo isso. O outro balão que nós inflamos direto, no tamanho desejado, ele vai estar muito duro ao toque. E talvez não tão bom para o manuseio. Inflar e medir os balões é a parte mais importante do seu trabalho. Se a pessoa que infla e mede os balões não fizer o trabalho perfeitamente, o sucesso do seu trabalho estará comprometido. E galera, se você gostou dos nossos vídeos, clica aqui em curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação. E você vai receber todas as novidades sempre que a gente postar um vídeo novo. Ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.